Boa tarde a todos. E todos, mais uma vez, estamos aqui no Núcleo Livre Direito e Feminismo, com a Ana Tirino, Eduarda, Brade, e hoje com uma convidada muito especial, a professora Lúcia Rincon. Ana? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Bom, gente, queria dar as boas-vindas para todo mundo que está aí assistindo agora. Espero que todos se encontrem bem. Queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui novamente em mais um debate organizado pelo Núcleo Livre de Direito e Feminismos. Eu sou a Ana Tirino, eu sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFG e queria que a Eduarda se apresentasse também. Oi, boa tarde a todos. Muito bom estar com todos vocês. Meu nome é Eduarda, também sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. Bom, a gente está aqui hoje com a professora Margareth, né, talvez a gente tenha mais algumas convidadas aí para debater conosco, estamos aguardando. Mas a professora Margareth, que é pós-doutora em Direito e Vulnerabilidade na Universidade de Medicina na Itália, é advogada, é professora da UFG Regional Goiás e é pesquisadora sobre gênero e direitos humanos das mulheres, também foi minha orientadora, hoje a minha co-orientadora, né, Eduarda. Bom, temos aqui também a presença da professora Lúcia Helena Rincon. Primeiro gostaria de agradecer a disposição da professora, que é mestre em História pela UFG e doutora em Educação pela Unesp. É professora na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, integra o PPGE PUC Goiás, na linha de pesquisa Estado, Política e Instituições Educacionais. Tem experiência na área de História e com ênfase em Direitos das Mulheres. Foi membro da Comissão de Verdade da Confederação Nacional de Trabalhadores em Estabelecimento. É membro efetiva do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, representando a União Brasileira de Mulheres. Muito bom ter você aqui conosco, professora, e eu já vou passar a palavra para você. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Obrigada aí pela apresentação, Eduarda. É capaz que eu passei um currículo para você sem atualizar o BM. Você vai me desculpar, mas como vai ser gravado, eu vou dar aqui uma... Normalmente é gravado, eu vou atualizar. Eu não estou mais no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, eu sou da Coordenação da União Brasileira de Mulheres. A gente se esforça lá para poder ter pessoas que estão na presidência, né? Eu deixei essa presidência há um tempinho, mas sou ainda da diretoria e assim como aqui em Goiás. Eu quero agradecer muito o convite de vocês. É sempre uma oportunidade... Eu digo que banca, live, né? São oportunidades de formação continuada, né? Porque a gente aproveita, vai rever algumas coisas, pega coisas mais antigas, atualiza, né? E aprende coisas novas durante o debate. Então, achei, assim, muito legal agradecer o convite da Margarete, professora Margarete, para estar aqui com vocês. Se o Eduardo me passou já a palavra, eu entendi que é para eu começar, né? Então, vamos lá. Vou projetar aqui alguns slides para a gente ir acompanhando a conversa. Então, acho que... Deixa eu jogar... Opa! Ele saiu, né? Vamos voltar com ele aqui. Eu não sabia que esse grupo estava tão... presente em tantos lugares. Parabéns, parabéns para vocês, viu, gente? Porque núcleos livres, com tanta gente, assim, participando, é algo muito bom. E, sendo iniciativa das universidades, com a questão do feminismo, é algo também novo, né? E, de fato, a gente entende como mais uma conquista importante, né? Uma conquista importante para a construção, né? Que a gente está tão empenhado, né? De novas relações sociais de gênero. E uma novas relações sociais nessa sociedade também. Então, eu quero começar dizendo que esse ponto, né? A ocupação dos espaços públicos e privados e o trabalho das mulheres, eu pensei em abordar com vocês um pouco de... Como é que, de história, muito rapidamente, porque eu tenho certeza que vocês já viram vários desses elementos em outras ocasiões, né? Mas, acho... A gente tem uma mania, assim, de ter obrigação de apresentar algumas questões toda vez que a gente vai fazer uma exposição pública, né? Que vai se expor a um debate. Então, eu sei que vocês... Eu pensei nesses dois momentos, né? Primeiro, essa discussão sobre o sentido do trabalho, que a gente vai pegar mais na hora do debate, porque vocês já leram, eu espero que tragam elementos importantes, né? Aí, da discussão do texto da Michelle Perrot, que eu fui lá retomar rapidamente também, né? E ver como é que nós fomos avançando na nossa presença no espaço público e no espaço privado. Mas ver também como é que a nossa presença no mundo e, particularmente, no espaço público, que frutos ela tem, né? Então, é claro que eu não vou abranger grandes universos, mas vou pontuar algumas questões para que a gente possa conversar, né? Para que a gente possa debater. E aí, duas questões que são muito importantes para mim, é apresentar de... Assim, de que... Qual é a minha perspectiva teórica e metodológica, né? Então, é importante que vocês saibam que eu estou falando de uma tentativa de abordagem da perspectiva do materialismo histórico. Então, tem essas características, né? Que vocês seguramente já estudaram, né? E, portanto, eu não consigo abordar nenhum desses fatos de forma isolada, embora reconheça as especificidades e as singularidades, é importante que vocês tenham presente que a abordagem, ela leve em consideração todos esses elementos de um processo. Um processo que se altera a cada avanço, né? Então, como vocês estão vendo aí. E aí, a parte fundamental que... De onde eu levanto, que é o segundo ponto, do ponto de vista teórico e metodológico, né? É que, nessa concepção, nós temos uma... Nos apoiamos muito, né? Nessa ideia de que o nosso referencial primeiro está na divisão do trabalho, que é por onde vai passando o desenvolvimento de toda a humanidade. E com essa divisão do trabalho, no seu desenvolvimento histórico, vai acontecendo não só a divisão social do trabalho, mas vai acontecendo a divisão social e sexual do trabalho, com o aparecimento simultâneo do patriarcado, né? E incrementado ao longo dos séculos pelas questões étnico-raciais. Então, é bom que a gente saiba que é essa nossa visão, e a gente traz aqui o texto do Engels quando ele diz, né? Que a primeira força de trabalho, ela vai ser da mulher submetida à propriedade do homem. E talvez aí a gente até consiga entender bem, né? E já enxergue de cara, porque, assim, ele tem a propriedade privada dos meios de produção, na divisão do trabalho ele teve mais oportunidade de acumular, né? E ao fazer isso, ele precisou descobrir quem que era filho dele, quem que não era. Eu estou fazendo aqui algumas destruições com a história, né? Quando a gente faz essa coisa, eu espero que vocês me perdoem a história também, mas é isso que vai evoluindo até o momento da propriedade privada individual dos meios de produção. E aí, quando ele submete a mulher a esse processo e a essa necessidade que tem no processo de divisão do trabalho, ele submete a mulher e seus filhos, né? E eu dizia, talvez aí a gente consiga entender, né? Como é que o pessoal das fazendas, daqueles do processo de produção, né? Envolvidos no processo de produção mais artesanal, pelo menos os nossos agregados, ou mesmo os fazendeiros que queriam ter tantos filhos, né? Que eram força de trabalho para tocar a produção. Então, nesse sentido, pessoal, nós vamos dar esse salto na perspectiva da buscar a representatividade das mulheres nos espaços público e privado, né? São... Faz parte de uma divisão que nesse momento da subordinação da mulher ao homem, devido à propriedade privada dos meios de produção, nós somos relegadas ao espaço privado doméstico. Ao fazer isso, se instala o patriarcado, a possibilidade de voltar a ter uma presença valorizada no espaço público, numa sociedade de classes, ela é bastante longínqua, né? Por isso, nós, na nossa visão da corrente emancipacional acionista, né? E que trabalha com materialismo histórico, para a gente sair dessa situação, nós precisamos trabalhar conjuntamente o enfrentamento do patriarcado, o enfrentamento da sociedade de classes, né? O enfrentamento do racismo para que nessa construção ela, de fato, consiga alcançar a emancipação das mulheres, de mulheres e homens, e da sociedade. Então, essa concepção é que nos leva a olhar historicamente para esse espaço. Como é que isso se dá nos últimos anos, vamos dizer assim, como é que aparece a nossa presença, como é que ela se cristaliza, né? está cristalizada no espaço doméstico, vamos ver rapidamente primeiro, por 90% das mulheres, né? Que declaram realizar essas atividades numa proporção, aí em 2015, que está praticamente inalterada desde 95, vamos dizer assim, né? Então, proporcionalmente, há um aumento da participação dos homens no espaço doméstico também, né? De 46 para 53, eu costumo dizer que ainda bem, né? Senão nós, feministas, que começamos há mais tempos, íamos ficar muito tristes de não ver nenhum avanço nessa perspectiva. Por quê? Porque nós dizemos que, embora exista nessa sociedade com essas características, uma desvalorização do trabalho que nós desenvolvemos no espaço privado, esse espaço, ele, já diziam os clássicos, é o espaço da reprodução humana e social, e ao ser esse espaço, ele traz elementos que a gente não vive no espaço público, e são elementos de afetividade, elemento de emoções, que o pessoal fala, não, isso é assunto de mulher? Pois é. Essas questões do espaço privado, elas são importantíssimas na constituição do ser humano como tal. E aí a gente diz, pena que os homens ainda não descobriram a importância desse espaço na construção da sua própria humanidade, né? E isso é o que nós, feministas, inclusive, queremos, e nós, professoras e estudiosas da situação das mulheres e de gênero na nossa sociedade, que queremos descortinar e possibilitar também aos homens que não sejam discriminados, mas ao virem participados no espaço privado doméstico, né? Que sejam, portanto, valorizados e bem acolhidos para viver essa realidade. Nesse sentido, tem aparecido sinais de mudança, né? entre os mais jovens, né? Para participar desse espaço privado. Claro que ainda, olha lá, tem uma... Lavar roupas, né? De 18 a 34 anos, 17%. De 35 a 64, ainda só 12%. Passar roupa, 16 para a faixa mais jovem, 11 para a faixa de mais idade. Varrer a casa, 33, 20%. Isso também está muito de acordo com a possibilidade de morar fora de casa, né? De não ter a esposa, que também é dona da casa, né? A rainha, sem cedro, nem coroa, né? E depois, limpar móveis, 28 a 18% aí nas faixas, sempre os homens, mas nas faixas etárias diferentes, né? Então, a ajuda dos maridos, apontado pelos mais jovens, ainda aparece também como ajuda. Vocês vejam que o índice de fazer compra, ele aumenta bastante, né? Ele já, perdão, ele aproxima bastante de uma faixa para outra, mas ainda se mantém o alto índice quando nós vamos comparar com o das mulheres, porque na divisão do trabalho doméstico ou na ajuda, sempre entre aspas, né? Nós vamos encontrar um índice grande de participação dos homens nas compras de supermercado e ao lavar os carros, né? Com certeza. Nesse sentido, é que nós entendemos que essas atividades da reprodução precisam ser tratadas com a mesma importância das atividades de produção, que seria outra discussão também nós fazermos, é como é que surgiu isso, né? Como é que surgiu essa hierarquia baseada nas diferenças sexuais se estrutura uma divisão do trabalho, sexual do trabalho, mas valorada do mesmo jeito e nós vamos encontrar depois em algum momento que é no momento em que surge a sociedade de classes, a valoração diferente, né? Valoriza-se o espaço público e desvaloriza-se o espaço doméstico. Mas, e aí, nesse espaço doméstico, eu poderia passar aqui, né? Por várias profissões para que a gente pudesse avaliar juntos e juntas, né? Como é que as profissões onde nós estamos em maioria são profissões que trabalham com os cuidados, né? E que são os cuidados que são naturalmente coisas de mulher. Por isso, elas são maioria na enfermagem, são maioria na educação infantil e assim por diante, né? Então, ironicamente falando, eu não vou trazer esses dados porque eu acho que não é, vamos dizer assim, não vem imediatamente o caso, mas é bom nós sabermos que essa transposição, é preciso lembrar, né? Que essa transposição direta leva também a uma desvalorização, a mesma desvalorização que acontece do trabalho no espaço doméstico é transferida para essas profissões. E aí, eu costumo dizer para minhas alunas e alunos que é algo importantíssimo para verificar. A começar de professores de educação infantil, a começar de profissões que ao serem mais ocupadas por mulheres também vão perdendo valor social, né? E aí, assim como essas que eu já citei, secretárias, né? E assim por diante. Então, é importante que nós entendamos que essas atividades de cuidado, eu estou falando aqui agora, né? Não estou falando daquelas das profissões, mas aquelas que as mulheres desempenham na sua dupla jornada, são atividades que seriam a quinta economia mundial, o montante geral, 10,8 trilhões de dólares estaria estimado o trabalho de cuidados não pago das mulheres. Só quatro economias do mundo ficariam acima desse valor. E ele corresponde a 24 vezes maior o orçamento que é destinado ao Vale do Silício, né? Que todo mundo sabe o quanto é valorizado como empreendedor do desenvolvimento, trabalhado como algo só fora do trabalho no espaço público e trabalhando só com a produção. Não valorizando, então, o trabalho do cuidado com a reprodução teria, tem essa estimativa de valor, né? Na economia do cuidado. E aí, minha gente, nós vamos ver, eu vou buscar um pouco mais na frente, e quando, vamos retroceder aqui só até metade do século passado para cá, que a nossa ocupação formalizada no espaço público enquanto trabalho, ela só virá de 1951, vamos dizer assim, oficialmente aprovada pela OIT, né? Para frente, que é uma convenção que indica a igualdade de remuneração entre o trabalho masculino e o trabalho feminino, ou seja, ela não é só oficialização do trabalho, necessariamente, mas é um reconhecimento internacional do valor desse trabalho, e, portanto, essa norma de 1951 já indicava trabalho igual, remuneração de trabalho masculino e feminino dentro de uma mesma função. Isso já teve vários nomes, vocês devem encontrar nos livros de direito e outros, né? Como é que isso foi se estruturando. Ora, e qual é a situação em que nós nos encontramos? Se nós buscarmos no final do século XIX, vamos dizer assim, e vamos puxar para o Brasil, nós vamos encontrar ainda poucas mulheres, né? Que vêm disputando espaço no espaço público, né? Nós vamos ter no início do século XIX toda aquela luta pela educação, as mulheres começam a fazer folhetins, na segunda metade nós vamos ter a luta pelo sufragio universal, mas ela ainda é vista como alguém que precisa ter algum espaço, né? Mas não, para quê? No estudo, numa participação, porque segundo os positivistas, né? Que é o raciocínio que dominava aquele momento, as mulheres poderiam sim ter instrução, mas o suficiente para educar bem os seus filhos e apoiar o seu marido. Então, esse espaço agora, né? Cem anos atrás, historicamente um tempo muito curto, é um espaço ainda delimitado dessa forma. E segundo a Guacira Louro, que eu acho que é importante leitura para todos nós, né? Ela expressa coube a mulher não aparecer na vida social, sendo reservada a ela somente o espaço da família e o espaço doméstico. com essa valorização que eu já lhe dizia. E assim, nós tivemos algumas pioneiras, né? Que foram desbravando, né? Eu trouxe aqui algumas bastante poucas, né? Do século passado, viveram no século passado, na sua maioria, né? Que foram desbravando na área das chamadas ciências duras, né? E foram aparecendo. e também aquelas que vieram participar do espaço público, também na educação, também no espaço político. É uma luta que aparece no final do século XIX com as sufragistas, o que não quer dizer que não tínhamos antes, né? Na Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, né? Entre os pensadores daqueles períodos, que nós não tivéssemos mulheres que estivessem somando naquela rebelião. E esse ano, é bom lembrar, né? E nós tivemos muito, nós, em 1800, nós estamos falando do século XIX, em 1871, esse ano, nós estamos completando 150 anos da Comuna de Paris, né? E nós tivemos participação significativa de mulheres naquele movimento. Ou seja, quando a gente diz de uma intervenção mais sistematizada, né? Que a ciência já conseguiu descortinar momentos importantes da presença das mulheres no espaço público, ainda que pontual, mas tem momentos que ainda a gente não conseguiu descortinar abertamente. Então, nós tivemos a campanha das sufragistas como um momento importante nessa nessa sociedade. E aí, eu trouxe umas fotos rapidinhas só para vocês verem, né? Quem não assistiu o filme está conclamado a assistir, e esse movimento resultou, né? Nessa conquista do voto, que é, não é uma participação necessariamente no espaço público. A participação era das mulheres que lutavam pelo voto, né? Mas é uma intervenção, assim, a gente podia opinar, né? Através do voto, sendo que a gente sabe que durante séculos e aí, durante o século passado inteiro, desde o momento que teve direito a voto, e até quando votou sem ter direito, né? Como foi no Rio Grande do Sul, como foi no Rio Grande do Norte, né? Nós precisamos saber que essas mulheres disputavam esse espaço, queriam opinar nesse espaço, tinham propostas para o espaço público, e esse aí é um roteiro cronológico, né? Desse acesso que muitas vezes nos escandaliza saber, por exemplo, que na Suíça a mulher só teve direito ao voto em 1971. Até no Brasil, nós tivemos em 1932. E a participação nesse espaço público das mulheres, ela veio em 1934, mas não foi exercida por causa do golpe em 1935, e depois, praticamente, né? E depois foi retomada só em 1946. Nessa perspectiva, minha gente, qual é a realidade que hoje está colocada para nós no mercado de trabalho? Esse é o documento que o Diese soltou há dez dias atrás, né? e que vai mostrando que essa valoração criada, ela é, e desvalorização, portanto, nessa hierarquia de valores criada nesse espaço público e no espaço privado, ela materializou-se nessa realidade que vocês estão vendo aí. De amarelo, é 2019, o outro é 2020. nós só temos dois estados, né? Onde a taxa, a taxa praticamente não se alterou, vamos dizer assim, né? Para maior a taxa de desocupação, né? Apenas dois lugares. Roraima, né? Não, Roraima aumentou também. Tivemos apenas dois estados onde a gente não registra um aumento dessa taxa de desocupação. Sobre a, ela fica assim, manifesta, né? Em 2019 era de 13 na totalização e em 2020 ela sobe para 16. Por cor e raça, nós temos em 2019 de 10 para 16, quando é não negro e negros, e 2020 é de 13 não negra para 19.8 quando a gente fala de mulheres negras. Que é outra discussão também que eu acredito que vocês já devem ter feito ou está com previsão de ser feita, né? Que é essa discussão como é que essa estratificação sexo e raça, como é que ela estrutura a nossa sociedade, né? E como é que de baixo para cima nós temos mulheres negras, homens negros, mulheres brancas, homens brancos, nessa ordem, né? O tempo de procura por trabalho, com essa pandemia, inclusive, e com o avanço do fundamentalismo nas discussões sobre onde estão as pessoas, só não trabalha quem não quer, com a pandemia se escancara ainda muito mais essa realidade da busca por trabalho e que o povo busca trabalho, não é um povo indolente, né? A desmascaramento dessa realidade, tá aí, ó, de três a seis meses nós temos 14,1% das mulheres não ocupadas buscando trabalho e de seis a doze meses 17,1%. Se for pra de três a seis meses, né? Nós vamos encontrar 14,1% em 2019 e em 2020 três a seis meses, né? Nós vamos ter 24%. De seis a doze meses em 2019 nós tínhamos 17, em 2020 nós temos 18,1%. Outro dado importante, né? É das mulheres ocupadas, vocês podem ver que caiu aí cerca de seis milhões, né? De empregos no que diz respeito às mulheres nesse período de um ano. E pra informalidade nós tivemos de 13, baixou pra 18, 10,8%. E aí nós sabemos que isso significa que fora, né? As pessoas saíram da informalidade também, né? e passaram a engrossar o universo de desempregados. Também o emprego doméstico teve uma queda acentuada de 2019 pra 2020, 5,8% pra 4,2%, com carteira assinada 1,5% pra 1,1% e sem carteira assinada de 4,2% pra 3,1%. Então, achatou de uma forma geral, né? Ou seja, jogou no desemprego milhões de pessoas. O rendimento por hora também na diferenciação entre brancos e negras, brancas e negras, nós temos em 2020 de 10,95% pra 18,15%. Né? E aí 19, né? E depois nós temos de 11,55% pra 20,79%. Vamos e aí a diferença continua se mantendo, né? A diferença de homens para mulheres de salário, as mulheres na mesma função ganhando menos. Então, nós temos em 2019 2,500% é o salário médio do homem e 1,974 2,000 perdão, aqui é da mulher, né? Nós temos 1,974 pra 2,191 e do homem era 2,518 pra 2,694. Então, aumentou, mas a proporção de aumento também é bastante sintomática, né? E no mesmo cargo com rendimento menor nós temos essa estatística aqui de 2019 pra 2020, né? As mulheres eram de 28,59 pra 32 e os homens de 37 que já era maior do que nós esse ano agora para 45, né? Na desigualdade de cor esse rendimento por hora também é bastante acentuado, né? Eu sei que é meio chato a gente lembrar dos números mas nós que valorizamos o trabalho sustentado, né? Pela investigação e pelos fatos concretos acho que é importante a gente manusear com isso como fruto mesmo de identificação daquilo que está na nossa realidade. Então, aí nós temos a inserção das mulheres na região norte, né? Com essa com essa diferenciação. As mulheres no no legislativo então nós vamos do mercado de trabalho vamos ver como é que nós jogamos os nossos índices na participação no espaço público, né? Na participação no espaço público e institucional vamos dizer assim que é o espaço fora do lar nós vamos ter em 2010 nós tínhamos 54 eleitos no Senado e mantivemos em 2018 na Câmara nós perdão nós tínhamos sete mantivemos sete certo? dos 54 eleitos na Câmara era 51 nós passamos para 77 saindo dos pobres 13% para 17% mais ou menos e nas Assembleias eram 119 subimos para 161 né? no universo de 1054 nas Câmaras Municipais o ano passado nós conquistamos 16% das vagas né? aqui a Margarete estava dizendo né? que nós temos aí nós temos aqui gente também da Bahia né? de Goiás da Bahia então se a gente olhar Goiás aqui eu trouxe alguns dados de Goiás porque não estava presente para mim essa essa presença de outros estados né? mas aqui em Goiás nós vamos pegar em 2016 nós estávamos aí com mulheres eleitas né? um pouco acima de 10 né? não um pouquinho mais e 2020 aumentou um pouquinho se a gente pegar a Bahia proporcionalmente aumentou menos mas já tinha um pouco mais né? pelo que não o que mais ou menos é um pouquinho mais a Bahia já já tinha de mulheres eleitas né? então nós tivemos aí de 36.8 para 39.3 quanto tempo tem gente? que eu estou falando completar agora 30 minutos nos 20 para 30 é? posso continuar acabou de completar 30 minutos mas pode continuar a gente tá bom muito bom estou encantada com seus dados bem atualizados estou aqui mandando um recadinho Lúcia para duas orientandas que estão pesquisando mulheres na política e esse dado mais recente que a gente tinha o dado da última eleição né? não é Eduardo Muradio é uma que pesquisa tem aqui também tem uns artigos que estão sendo publicados no site da da Câmara eu devo ter um ou dois aqui que são bastante interessantes para a gente enxergar esse quadro também viu Margarete depois a gente pode trocar mais figurinha para pessoal que está aí pesquisando ou já pode ir direto lá no espaço público então do judiciário nós temos o percentual de magistrados eu trouxe pouca coisa tem muitos dados também mas eu trouxe pouca coisa aqui veja o percentual de magistrados servidoras e funções ocupadas por servidoras no poder judiciário né? nós vamos ter aqui nos últimos dez anos né? a gente a média né? nós vamos ter aqui uma média de quanto? magistrados que nós um pequeno é um pequeno aumento né? no percentual de magistrados e de servidores que ingressaram entre 80 e 93 tá certo? permanecendo no patamar de aproximadamente 60 e 60% até o ano de 2018 cargos de chefia que nós vamos ver de 38 e 54% né? mas vamos vendo que essa presença ela vai aumentando né? no espaço do judiciário nas como espaços institucionais do do estado vamos dizer assim né? os prefeitos né? nós temos aqui 72% de eleitos né? de não nas secretarias perdão aqui ainda não é de prefeitos é nas secretarias nomeados para secretarias né? nós temos de 2017 e um número aqui ainda baixo né? com o número para esse ano que está aqui ó mulheres 140 é e agora em 2021 e 2017 era 108 né? um infográfico aí já analisados para 372% de homens e 28% de mulheres e aqui também tem secretários municipais por gênero nas capitais nós vamos lá para a Goiânia a gente tem 18% 82% né? para 10% aqui de 2017 para 21 então diminuiu né? a gente pode tentar ver Salvador Salvador São Luís Teresina aqui conforme a aqui Salvador está lá em cima nós temos 42% nomeadas para liderar secretarias lá em Salvador né? são 10 aqui em Goiânia são 3 atualmente eram 4 viraram 3 também números baixíssimos né gente? bom como é que foi isso né? conquistas referenciais aí que nós podemos registrar o direito de ingressar no serviço público veio em 17 e a partir dos anos 50 e 60 né? houve uma diminuição né? nas taxas de analfabetismo portanto uma possibilidade maior mas nesses anos 50 e 70 ainda nós vamos encontrar N restrições às mulheres inclusive a possibilidade dos maridos e pais cancelarem o contrato de trabalho sem o conhecimento da mulher né? naquele período né? agora em 83 nós já vamos ter as delegacias de polícia da mulher já vamos ter logo em seguida uma vitória importante né? fruto do movimento de articulação das mulheres dos movimentos feministas a licença maternidade para 120 dias e a criação da licença paternidade que é uma discussão horrorosa até hoje né? porque aí as pessoas que dizem que são que conhecem mesmo o povo falam que as mulheres não querem os homens de licença paternidade né? porque ele fica bebendo na esquina e tal e com isso tira a força da importância da construção compartilhada das famílias da responsabilidade social do Estado e assim por diante né? então secretarias de políticas para as mulheres que a gente vai conquistar nos anos 2000 né? as políticas de cotas programas de saúde da mulher a lei Maria da Penha né? a notificação compulsória no atendimento às mulheres vítimas de violência finalmente a lei do feminicídio os pactos né? a lei do feminicídio que está lá em cima e está aqui embaixo de novo o plano de políticas para as mulheres que passou a ser construído a partir de consulta nacional em 2000 a partir de 2003 né? e tivemos quatro planos e aqui eu achei por bem trazer uma foto para resgatar mulheres valorosas né? que estavam empoderadas naquele momento da assinatura da lei do feminicídio né? nós temos aí nós temos aí a ministra Eleonora Eleonora aqui na que era ministra da mulher a presidenta Dilma que foi injustamente deposta temos a deputada federal João Moraes que naquele momento estava na na secretaria da mulher da câmara federal né? e outras autoridades importantes aí Bom, aqui eu queria dizer que para e passo a esse momento nós temos o avanço do movimento feminista que é tema para outro debate né? como é que foi a estruturação como é que historicamente tem lá as três chamadas três ondas ou não como é que dá essa discussão mas no Brasil com a redemocratização também nós fomos conquistando esse espaço de organização popular de organização sindical quebrando as leis da ditadura conquistando novas leis e a nova constituição e aí também vão surgindo as organizações de mulheres e essa organização que eu faço parte é a organização emancipacionista que foi criada em 85 né? Nós trouxemos no mesmo ano da criação do Conselho Nacional da Mulher e nós fizemos aqui um debate importante trouxemos a Ruth Escobar que foi a primeira secretária nacional e fundamos também nesse ano o Centro Popular da Mulher de Goiás que depois virou uma organização filiada à União Brasileira de Mulheres que foi criada em 87 aí eu trouxe um exemplo daqui de Goiás eu queria trazer também o nacional mas eu fiquei receosa do tempo mas eu posso trazer um exemplo eu trouxe aqui um exemplo de Goiás de como é que nós porque uma coisa é assim nós conquistamos espaço de Boteiro e quando a gente está lá o que a gente faz qual é a diferença que de fato existe para o tratamento das questões das mulheres então existem algumas pesquisas que vão apontando que as mulheres no parlamento acabam que a maior parte dos projetos que encaminham tem a ver com essa situação de opressão que as mulheres vivem e de subalternidade e de exploração no mundo do trabalho ou seja dessas voltadas para acudir as mulheres no espaço público e aí quando a gente ocupa espaço de poder nós também precisamos dizer por que as mulheres querem não fala na igualdade não diz que não quer ocupar o lugar do homem pois é mas a gente entende essa realidade da mesma forma essa discussão quando a gente vai criar organizações de mulheres quando a gente vai defender as especificidades da nossa luta a gente diz não é verdade ambos tem a mesma capacidade mas a vivência nos orienta para ter uma uma ação diferenciada então eu trouxe aqui um momento que nós vivemos no estado de Goiás eu ainda estou atualizando a pesquisa se vocês fizerem na área puderem me dar os dados eu vou achar ótimo mas eu trouxe aqui do período da criação da Semira né que é a nossa secretaria de mulheres da igualdade racial que foi criada aqui no estado de Goiás em 2007 e 2008 ela já soltava uma primeira cartilha né que é essa cartilha aqui que a Semira ela buscou trabalhar com esses setores e se dedicou a pegar essas demandas essa realidade das mulheres e a fazer avançar essa as possibilidades para as mulheres no nosso estado cumprindo fazendo o estado cumprir o seu papel né e nós tínhamos então o governo do governador Alcides Rodrigues Filho e a nossa primeira secretária para assuntos da mulher aqui chamada Semira foi a nossa queridíssima ex-deputada e ex-secretária Denise Aparecida Carvalho né e aí nós temos também pessoas conhecidas a Marta Ivone por exemplo no trabalho das quilombolas nós temos a Ângela Café que é uma militante da causa feminista já foi presidente do conselho estadual da mulher muito tempo a Maria Badia que foi secretária de cultura e assim por diante então gente acho que é importante a gente conhecer das possibilidades que vem para as mulheres quando nós temos pessoas comprometidas com essa causa então vou passar aqui rapidamente né e essa aquele ali é um primeiro documento né que é uma cartilha já dando todas as dicas como é que e está nas redes viu vocês quiserem pegar se quiserem ir aí nas suas prefeituras está nas redes uma primeira cartilha que já vai dando os telefones vai falando um pouco do que que é preciso socorrer vítimas de violência questão da formação tem várias informações importantes esse documento foi um documento de quando estava afindando aquele mandato e ele traz um pouco o balanço daquilo que foi feito né uma questão que eu considero importantíssima e que procuro destacar toda vez que eu falo da importância do Estado assumir a sua responsabilidade em tratar a diferença para garantir a igualdade né é a questão dos comitês permanentes de gênero e diversidade foi um ato né assinado pelo governador para que existissem esses comitês dentro dos órgãos públicos coordenados por um junto à secretaria né e aí a secretaria exercendo o seu papel de transversalidade porque nós não vamos tirar tudo das outras secretarias e montar um super Estado dentro da secretaria né nós houve uma compreensão muito justa dessa situação onde todas as políticas foram atravessando vários órgãos públicos e tanto no governo federal né com a Nilceia com a Emília Fernandes com a Eleonora né foram levando essa essa realidade para o conjunto né das dos órgãos públicos nós tivemos um trabalho importante que foi esse do estímulo e de um projeto sobre as mulheres unidas pela paz né nós tivemos uma atividade importante também muito importante que aí até tem aqui um o quadro eu queria mostrar ah eu tirei ele não acredito ó que é o quadro do centro ah não tá aqui ó do lado tá aqui do lado criado o sistema estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres que é o antigo colégio né as pessoas mais antigas na cidade vão se lembrar o colégio Rui Barbosa no centro da cidade que virou o centro de referência belíssimo muito bem aparelhado que o presidente Lula veio nos prestigiar né e prestigiar a Denise naquele lançamento né então e também o governador Alcides que tá aí na foto que era um centro de referência pra acolher né as mulheres e pra poder orientar pra ter assistência psicológica né e todo esse aparato né no centro aqui do outro lado né um centro de referência é importante que a gente conheça como é a como a ação das mulheres faz a diferença ao conhecer essa realidade né e ao manusear conforme a realidade das mulheres nós vemos nesse mapa de enfrentamento à violência como é que foram né os vários órgãos criados a capacitação de profissionais e agentes sociais pra trabalhar com essa questão a formação a ampliação né da licença maternidade a a formação dessas mulheres e assim vai então gente eu queria trazer aqui como como um exemplo de uma gestão impulsionadora dos direitos das mulheres né e dizer que por isso é importante nós sabermos né que rumo nós queremos dar pras nossas políticas públicas com quem nós queremos trabalhar com quem tem compromisso né com quem tem abertura pra tratar a diversidade rumo à igualdade bom aqui esse movimento social que teve essas grandes conquistas nós viemos aí até a véspera da da deposição de Dilma né com um trabalho de impulsionamento dessas conferências de impulsionamento dessas políticas públicas bem como um trabalho de conquista dessas políticas né e aí a participação no espaço público das mulheres muda substancialmente quando muda também a orientação política do governo né aqui eu queria até entrar um pouco nessa discussão sobre o papel do Estado e o papel dos governos mas acho que é tema também pra um outro debate né pra gente entender o quanto nós perdemos quando nós abrimos mão daquele daquelas medidas que nós vínhamos construindo juntamente com o movimento social em particular o movimento de mulheres então eu trouxe essa fala da Gebara mas eu trouxe também aqui dois exemplos muito ruins da atual secretária né do ministério que quando ela extingue os comitês de enfrentamento à violência contra a mulher contra as minorias né que nós já tínhamos N pactos assinados estávamos com muita verba que a gente sempre achou muito insuficiente mas nós tínhamos verbas pra poder tocar esses pactos né foram extintos os comitês e órgãos colegiados né portanto a nossa participação a participação do próprio Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi extremamente mutilada né e aí portanto a nossa intervenção no processo de controle social que o Conselho tem também foi muito muito golpeado né ao passo e tudo isso em nome de melhor remunerar o capital financeiro né usa-se o discurso de que vai tirar esse dinheiro pra mandar pra outro lugar eu ainda queria aqui ó é importante nós irmos no dado que tá aí abaixo grifado quanto a execução orçamentar em 2020 o ministério havia reservado até 5 de junho de 2020 um montante de 22.3 milhões na verdade ele gastou 5.6 milhões aí alega máquina burocrática alega que o dinheiro não chegou né mas pra onde foi o dinheiro o dinheiro foi pros bancos né o dinheiro foi pros bancos embora tenha reduzido né quase tinha trocado os dois uma comparação mas aqui a gente tem né os quatro maiores bancos mesmo no último trimestre nós temos aí um aumento de lucro e o dinheiro tá indo para os bancos e faltando pro nosso povo não vou nem falando da pandemia né mas acho que nós precisamos entender que o fascismo a opressão de gênero né a tentativa de tirar as mulheres do espaço público e trazê-las de volta ao espaço privado doméstico desvalorizado é uma tentativa de manter o caráter patriarcal da nossa sociedade né e explorador da força de trabalho de mulheres e de homens então tira do espaço público enquanto empoderamento e joga no espaço da mão de obra do exército industrial de reserva da reserva né de reserva da reserva aí só nos cabe minha gente continuar nesse momento é exigido do povo brasileiro que a gente entenda que esse espaço público conquistado não é em detrimento do espaço privado que esse espaço público é em favor do conjunto da nossa sociedade que precisa de homens e mulheres para se reorganizar em função da felicidade humana e não em função do capital né por isso nós queremos que a gente precisa pressionar esse governo que está promovendo um genocídio na nossa sociedade para avançar em políticas que de fato venham a resgatar não só as mulheres mas que venham resgatar a dignidade da pessoa humana que o nosso povo está sendo levado a com tanto sofrimento né e nós temos uma manifestação amanhã né contra esse governo conclamando toda a sociedade brasileira a se manifestar e a discutir e a conscientizar que homens e mulheres precisam participar em condições de igualdade da construção desse novo mundo que a gente se propõe então é isso Margot para a gente começar a conversa muito bem muito obrigada uma aula que há muito tempo estava precisando viu Lúcia não é isso meninas que bom demais nossa esses dados bem atuais e toda essa reflexão né acerca de como é que estão as mulheres já não estavam bem nunca estiveram né bem nos espaços ocupando os espaços sem dúvida nenhuma a pandemia e esses últimos quatro anos né o governo Temer e o governo atual o governo Bolsonaro sem dúvida nenhuma nós perdemos muito nos direitos já conquistados a gente estava falando isso no outro dia na pesquisa sobre direito reprodutivo sobre a questão do aborto o retrocesso que tem sido fora os 40 e poucos projetos para retirar os poucos direitos que tínhamos ali né já conquistado depois de toda a luta dos movimentos né dos movimentos feministas dos movimentos sociais e as as políticas dos governos Lula e Dilma né que avançaram muito sobre esse sobre esse aspecto e agora né nós nos nos deparamos com toda essa situação extremamente preocupante antes de passar perdemos os espaços né Margareth perdemos os direitos e perdemos os espaços concretos né porque são antidemocráticos né exatamente essa é a grande é grande preocupação né porque tanto os conselhos os investimentos também né em políticas públicas para as mulheres a gente falava hoje é na outra no livro que trabalha com a questão específica da da violência contra a mulher e começando com a vereadora Helenísia é e exatamente falando sobre isso né a falta de investimentos em políticas públicas e ao mesmo tempo a não preocupação né e eu assim eu chamo muito para isso eu puxo muito para esse lado da questão do trabalho tem sido temas das minhas pesquisas por último e e aí quando se trata da mulher né a gente tem esse dado que se traz agora do de um ano para o outro foi 2019 para 2020 essa questão da informalidade ela é aterrorizante porque se antes nós tínhamos uma perspectiva de né dentre 90 99 anos poderíamos ocupar essa ideia de equidade né de igualdade desses espaços os estudos mais recentes apontam que menos de 110 anos nesse curto espaço de um ano não vamos chegar até lá e aí eu tenho feito uma pesquisa mais recente sobre as mulheres campesinas né as mulheres rurais como essa distância é maior ainda porque né além do trabalho invisível tem ainda a floratividade né e fica é sempre é sobre a éste do trabalho dos maridos não são reconhecidas não são valorizadas as reformas tanto trabalhista quanto a presidenciária é só tem acirrado e agravado mais ainda né esse quadro da situação de todas elas então sem dúvida nenhuma essa pandemia veio agravar mais ainda aliado as políticas e os espaços que foram perdidos nesse nesses últimos três quatro anos desses dois governos aí eu para não perder tempo a gente tem uma uma série de considerações aqui no chat e as meninas estão aí com a incumbência de serem as mediadoras e também as debatedoras né então passo para elas a palavra Ana e Eduarda desculpa meu microfone estava fechado só quero dizer que eu estou encantada com as considerações as reflexões da professora Lúcia Rincon eu acho que super coaduna com o que a gente vem estudando sobre o trabalho das mulheres em sala de aula e tem umas perguntas aqui eu vou ler a primeira é da Geovana ela fala professora somos submetidas aos estereótipos de gênero que nascem do nosso próprio ciclo familiar da cor dos brinquedos das coisas de menina e uma das grandes dificuldades que encontramos é trazer o debate sobre esse espaço doméstico e divisão do trabalho para dentro de casa como avançar nessa luta eu também para a gente fazer um bloco a professora Fernanda também vai mandar uma pergunta mas eu queria fazer algumas considerações e já deixar uma pergunta para o professor também porque no começo ela falou bastante sobre a perspectiva teórica do materialismo histórico e é um debate que me interessa muito principalmente sobre essa questão dos direitos reprodutivos porque eu tenho visto algumas críticas às teóricas da reprodução social no sentido de questionar sobre a questão da inserção do trabalho de reprodução social em geral como trabalho que seria produtivo tendo em vista as características já de exploração do próprio trabalho no sistema produtivo essa é uma das críticas que eu vi eu pessoalmente não tenho acordo são também teóricas do ponto de vista são teóricas que reivindicam o materialismo mas que eu não tenho acordo com essa perspectiva queria saber a opinião da professora como que fica isso valorizar o trabalho doméstico mas fora do que se considera nas categorias marxianas pelo menos como trabalho sendo produtivo a outra coisa que eu queria colocar é que a gente discutiu bastante na nossa última encontro nas questões colocadas pela Michele Perrault em relação à França é óbvio que tem outra realidade mas que teve um avanço muito significativo principalmente nos países do ocidente em relação a questões que ela coloca do trabalho de acesso das mulheres em determinados espaços por exemplo quando ela coloca a reivindicação das mulheres de adaptação para algumas especificidades por exemplo para que o espaço de trabalho atenda questões da maternidade eu vi que vocês tinham colocado isso como avanços mas eu queria saber porque parece que hoje são reivindicações ainda muito atuais principalmente se a gente for levar em consideração os países da América Latina os países do Sul Global no geral conquistas que ainda estão aí a gente ainda está patinando muito na perspectiva da igualdade e agora como vocês já colocaram um retrocesso muito grande então a minha pergunta é se existe uma chance de alcançar uma igualdade efetiva do ponto de vista do trabalho entre homens e mulheres e quais são as medidas que a gente precisa adotar para mitigar os efeitos dessa diferença que foi pontuado muito bem pela professora nas falas que é gritante e que é não só uma sobrecarga mas o modo de vida da mulher na sociedade hoje é muito exaustivo a gente pode ver principalmente agora na pandemia com o aumento do trabalho de cuidado então assim quais são os caminhos que a gente vai ter que adotar o que o Estado vai ter que adotar para que a gente tenha aí um aumento do ponto de vista da igualdade essas foram as minhas perguntas eu não sei se a professora Fernanda conseguiu fazer a pergunta dela mas eu vi que ela está aqui na sala às vezes se ela quiser fazer a pergunta falando aí conosco professora Fernanda está ouvindo sim você está me ouvindo sim muito bom tê-la aqui conosco você gostaria de fazer sua pergunta para a professora Lutz posso fazer eu comecei a escrever lá no chat fala aí fala aí Fernanda eu já me enrolei aqui eu acho que a Lutz pode ir respondendo e depois a Fernanda coloca eu quero só esclarecer a professora Fernanda tem câmera me disse agora que está com um problema na câmera do computador dela por isso não abriu mas a professora Fernanda está entre nós aqui porque ela está pesquisando Lúcia sobre as mídias no ensino no ensino de direito quando ela faz falar e aí ela eu cedio os espaços das minhas turmas para que ela fizesse essa pesquisa e hoje já teve de manhã e agora aqui também conosco e é nossa colega do campus da UFG em Goiás e está no doutorado de cultura visual então legal está interagindo aí também conosco Fernanda também é historiadora e bacharel em direito e tem mestre em sociologia e doutorando em cultura visual e está junto conosco também nessa lida por pesquisa é uma pesquisadora nada tem vários artigos já teve também na Espanha estudando e fazendo aperfeiçoamento então enquanto ela organiza se quiser respondendo a questão da Giovanna e as questões que a Ana colocou já adiantando pode ser pode ser aí vocês vão falar assim né rapidinho a Ana falou já vai fazer as considerações então ainda bem que você me deu um tempo antes porque tem a Ana ainda né tem a Fernanda bom é sobre estereótipos e educação sexual Ana nós assim telegraficamente nós temos feito campanhas violentas há anos já pela educação sexual nas escolas para grandes campanhas de de mídia né combatendo os estereótipos para que os comitês de controle da comunicação no país que também façam isso né para os conselhos os órgãos de de controle social e que nós estamos hoje com duas grandes batalhas nesse sentido a primeira continua sendo a escola sem partido né aquela mobilização estereotipada sem fundamento científico nenhum que fica batendo a a explicitação do que significa igualdade o que significa a identidade das pessoas criando tal da identidade de gênero de forma bastante distorcida o outro grande desafio que nós temos e nós precisamos saber como tratar então eu acho que os conselhos escolares têm que tratar disso as escolas têm que tratar disso e você sabe que nas pesquisas que a gente já fez sobre como é que é contemplada a questão da mulher na nas matrizes curriculares dos cursos de formação de terceiro grau ela é assim tem um enorme vazio ninguém trata então a gente forma profissionais que não refletem sobre sobre o que é que a sua profissão tem a ver com a diferença de gênero com as diferenças a vida das mulheres é diferente da vida dos homens o que é que essa consequência traz para os médicos o que é que essa consequência traz nada a gente forma todo mundo como se tudo fosse a mesma pessoa tivesse os mesmos problemas todo mundo paria todo mundo fica grávida todo mundo menstrua ou seja essa parte ela nem é tratada então assim a educação sexual ela é fundamental nós várias vezes conseguimos tratar disso esse semestre nós estamos oferecendo mais uma vez lá na PUC educação sexualidade e formação de professores então eu acho que nós na academia temos uma função importantíssima de fazer multiplicar essa discussão o segundo grande desafio que eu queria apontar é que nós temos hoje alguém ligado à escola sem partido na direção da seleção dos livros didáticos no MEC né então acho que a gente particularmente os movimentos de educadores feministas nós precisamos ver isso com muito carinho porque nós vamos ter grandes retrocessos que já começaram a dar sinais de vida nesse controle com relação a valorização como trabalho produtivo eu acabei trazendo aqui um trabalho um um dado importante sobre o que significa o trabalho de cuidado né em termos financeiros né significa a quinta maior economia do mundo então nós vamos ter que discutir o que é trabalho produtivo e como onde é que está o problema da discussão é se nós queremos assalariar o trabalho doméstico não nós não queremos não nós queremos que o estado assuma a sua responsabilidade na reprodução social porque é interesse do estado ter cidadãos saudáveis é interesse do estado ter cidadãos sábios que desenvolvem a ciência e é interesse do estado não é um capricho de mulher né então isso vale tanto para o estado como vale para o compartilhamento das tarefas domésticas né que essa questão do estado que é onde você falava a 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 das mulheres ao mundo do trabalho né ao fazer isso nós também e aí tem tivemos já feministas que falaram que a culpa da dupla jornada era das feministas né que nós é que tínhamos trabalhado para que as mulheres tivessem também o trabalho fora de casa né não é o capital na sua sanha de acumulação que nos traz exige para uma vida digna que as mulheres também venham para o mercado tanto para poder trabalhar e receber menos né como para servir de controle da mão de obra masculina então é preciso a gente conhecer esse conjunto conhecer o desenvolvimento da sociedade de classe desenvolvimento das forças produtivas né como é que a a a a divisão sexual do trabalho vai acompanhando essa divisão para a gente poder atacar é no ponto certo então e nos lares é preciso fazer o compartilhamento das tarefas domésticas com todo mundo que veste roupa com todo mundo que come da comida que todo mundo que suja o chão né é um compartilhamento não existe ajuda né assim como é fundamental que o Estado entenda que se a gente parar de dar a luz para não ter trabalho ele não vai ter mão de obra para apertar os botões tanto é que alguns países já fazem políticas populacionais estimulando a a a criação de filhos né estimulando que se tenha cada vez mais filhos nós já temos vários países nesse sentido Fernando ai olá então obrigada viu por poder participar gostei muito da sua fala muito pertinente muito interessante aí os dados que você traz e principalmente as imagens né e aí é sobre as imagens que eu vou é colocar minhas as minhas perguntas né que o meu olhar vai em cima delas porque eu estou na cultura visual e eu não tenho como fugir desse atravessamento então assim mas é uma coisa assim bem simples eu fiquei pensando assim que ao longo da história né as mulheres né a gente né teve claro que teve seu papel social limitado questionado né foram proibidas de votar tomar decisões na vida política e ao mesmo tempo né bem resumido né com o passar do tempo também tivemos as ações das feministas né que vem se fortalecendo tanto no Brasil como no mundo também né conquistando espaços né bastante importantes tanto na vida privada quanto na vida pública né principalmente na vida pública que é essencialmente interessante pra nós e aí pensando a partir da minha pesquisa que é na cultura visual né no doutoramento da cultura visual direito e cinema com um pezinho nas mídias né acho que vai vai sair do cinema e ir para as mídias pelo que eu estou vendo essa fala só é muito recheada por imagens extremamente emblemáticas né ali das feministas né ali daquelas aquelas imagens mais antigas ali bastante interessante e aí eu gostaria que você conversasse um pouco mais com a gente sobre essa questão né sobre esse atravessamento a partir do de um ponto mais específico que eu vou te falar aqui agora é como aqui no Brasil nós tivemos assim várias mulheres candidatas né e que foram para o enfrentamento das violências sofridas contra elas né pelas suas candidaturas nas redes sociais telejornal por exemplo e aí eu cito o caso da Manuela Dávila né Manuela foi assim rechaçada humilhada em vários espaços né em vários várias mídias por redes sociais foi um negócio assim escandaloso quem acompanhou é claro que não foi só o dela teve no Brasil inteiro teve muitas outras mulheres também que passou por isso o dela foi escandaloso né foi o maior de 500 mil fake news sim e também tomou proporção né assim muito foi muito midiático né foi muito televisionado daquilo e aí assim a partir assim dessa dessa assim eu trago isso né essa imagem da Manuela para a gente pensar um pouco e toda essa essa sua fala é para a gente para a gente tentar entender assim é de que forma que você percebe que a produção das imagens né e aí pode ser imagem de meme pode ser fotografia qualquer tipo de imagem mesmo né imagem estática ou vídeo né como é que você percebe a produção de imagem para a formação política do nosso povo nesses últimos dois anos nesses últimos né esse momento histórico aí bem peculiar que a gente está vivendo como é que você percebe aí como é que foi essa formação aí né nesse contexto histórico nosso aí e aí mais assim mais mais especificamente pensando no caso da Manuela né como é que isso foi como é que isso foi tratado né especificamente nesse contexto né de violência contra ela contra essas pessoas os vários memes horrorosos que saíram então assim você pode pensar aí nessa desde essa perspectiva aí né como é que essa produção dessa imagem forma né nossa pode formar o nosso povo né uma formação política para o nosso povo contra as mulheres né que de certa forma ela faz uma formação contra a mulher né contra a interna política eu já estou enviazando a minha fala né eu já não posso esse ponto aí mas a ideia seria mais ou menos isso como é que você percebe essa produção de imagem né para a formação política do nosso povo e aí o viés seria esse né da mulher na política a Manuela né como poderia ser um exemplo e a outra seria esse tipo de narrativa que você percebe que está sendo impressa nessas produções né de imagem para o trato com a mulher que está na política então como é que você vê essas duas essas duas questões porque essa é muito próxima né as duas questões são o patriarcado usa todas as estimadas eu estou aqui doida você sabe que eu tenho trabalho também com imagem né Fernanda não nossa que maravilhosa eu não sei porque eu perdi a primeira parte da apresentação não não falou disso não mas eu já já eu vou falar e aí eu estou aqui pensando como ser objetiva para te responder sem descer né no que eu gostaria demais que a gente pudesse trocar eu fiz essa ousadia mas foi só de passagem foi só é no meu doutorado mas a olha é Margareth já deu aí e a dica né fundamental a estruturação dessa sociedade ela está imbricada a uma imbricação que a mantém primeiro é que assim a divisão a estruturação dos meios de produção né ela ela vai se mantendo porque nós temos nós temos uma estrutura social de relações de apropriação privada dos meios de produção e dos que não tem portanto da exploração da força de trabalho agora como você consegue garantir isso através de leis através de cultura através de ideias através de costumes né de tudo e portanto através de educação e portanto através da educação informal também que vem da formal da não formal e da informal que vem através das mídias né é informal os costumes são são educação informal a rede de amigos e os códigos todos que se criam então Fernanda essa estruturação de classe raça e gênero ela é vital para o capitalismo ela é vital para a acumulação de capital porque senão ela não mantém essa estrutura e aí faz parte da ação ofensiva dela não é não é conveniente que as mulheres venham para o espaço público a não ser quando elas o capital precisa controlar a quantidade da mão de obra masculina ou precisa levar esses homens para a guerra vamos dizer assim né aí como na segunda grande guerra por exemplo Hollywood mostrou com todas as letras né como as mulheres podiam ser independentes usar calça apertada andar de lambreta fumar em público sair para dançar e tal porque ela precisava das mulheres virem para o espaço público para ocupar o lugar dos homens quando precisou que as mulheres voltassem para casa porque os homens voltavam da guerra mudou o discurso qual é o discurso que interessa hoje ao grande capital a crise do capital financeiro né é esse da nossa desvalorização qual é o discurso que interessa a uma sociedade autoritária que quer nos calar quando a gente fala da diferença da diversidade e dos direitos é esse discurso da exclusão é esse discurso que nos joga para fora da sociedade então essa essa mídia ela é construída nessa perspectiva e ela funciona assim e ela funciona assim ela funciona conforme os critérios das classes dominantes aí quando eu fui fazer minha só para te dar um exemplo quando eu fui fazer minha tese doutoral em 99 98 e eu estava definindo ali o meu objeto eu ficava pensando eu vou analisar a imagem de mulher na telenovela aí eu vou relacionar com o que? eu vou relacionar com a os interesses das classes dos proprietários das redes de TV eu vou relacionar com a mídia de uma forma geral com o que eu vou relacionar? bom você tem uma ideia como eu não consegui delimitar demais né verticalizar demais eu acabei titulando assim a tese imagens de mulher e trabalho claro que a categoria de trabalho é fundamental para entender a nossa inserção no mundo né imagens de mulher e trabalho na telenovela brasileira dois pontos a força da educação informal e a formação de professores né e foi por aí quer dizer que a gente que eu consegui tratar um pouquinho de cada coisa dessa tentando ver como é que ela elas se articulavam e como é que elas estão de fato articuladas por isso a Manuela foi tão agredida né por isso nós temos a essa essa situação tão difícil né de de manter para isso nos interessa manter a democracia para isso nos interessa manter os parâmetros de uma sociedade sem sem censura que está aparecendo agora toda hora né para isso nós precisamos garantir o nosso espaço de reunião de discussão e o parlamento o STF precisamos manter essa essa estrutura para continuar combatendo porque quem tem mesmo o poder do dinheiro são as classes dominantes que tem as mídias nas suas mãos aqui na educação nós precisamos aprofundar mais como é que nós vamos caminhando para fazer esse combate né como é que dentro das nossas possibilidades nos movimentos educacionais nos movimentos feministas nós podemos ir crescendo vocês acharam o núcleo livre né que para poder fazer e levar essa proposta para mais alunos né e eu quero dizer assim quero dar meus parabéns para essa pesquisa que você falou né e lembrar na década de 90 eu era diretora de assuntos da mulher da confederação nacional dos trabalhadores e estabelecimentos de ensino e nós fizemos uma pesquisa dentro de um congresso da federação aí uma pesquisa simples para saber como é que aqueles educadores pensavam servidores né trabalhadores da educação de uma forma geral e a gente perguntava o que que você acha de tais dizeres mulher gosta de apanhar briga de matrida e mulher ninguém mete a colher nós não tivemos um índice onde fosse maior o recusar esses chavões do que de aprovação desses chavões de todos que nós pusemos entre os educadores da nossa base achavam que era daquele jeito mesmo que tinha que ser então eu acho que a gente precisa continuar porque essa é a mais longa das lutas essa é a mais longa das lutas nossa forma de resistência é exatamente essa aproveitando esses espaços dos núcleos nós criamos essas duas disciplinas esse semestre mas também temos uma de direito de gênero e sexualidade que é com a professora Silvana e no serviço social com a Meire temos uma que é gênero e sexualidade então a gente vai aproveitando mas nós de vez em quando tem um o aparato estatal anda meio violento de vez em quando nós propusemos uma extensão ano passado e aí o Ministério do Público Federal veio questionar e aí a gente refez e pôs para as disciplinas mas é isso eu queria que as meninas passassem aqui pelo chat tem mais perguntas aqui e aí a gente encerra com as últimas perguntas bom tem algumas pessoas comentando que a palestra foi riquíssima o Jean está dizendo que foi ótima a Paula que foi um debate maravilhoso e a Letícia ela fez um comentário aqui sobre ela diz assim professora Lúcia segundo os dados do Dias podemos perceber a questão do trabalho durante o governo Bolsonaro e como as taxas são desanimadoras principalmente sobre desocupação da mulher como você enxerga os porquês dessas taxas tão retrocedidas no momento em que avança o trabalho informal entre as mulheres e vence a ideologia liberal e meritocrática da mulher empreendedora que tem que servir que tem que se virar para conseguir uma fonte de renda a professora Meire está dizendo boa tarde mulheres de luta professora Lúcia minha professora de graduação e participante da minha banca de doutorado uma das responsáveis pela minha trajetória feminista foi a mensagem da professora Meire uma honra tem um comentário que eu gostaria de você ler antes da Lúcia falar um pouquinho da Olga Mir a Olga Mir ela falou assim é excepcional esse destaque dado ao espaço doméstico para além das tarefas domésticas ainda que as implua faltar a complexidade que o envolve a partir das relações instituídas de sua função social e política como espaço de reprodução e de construção da nossa humanidade revela como a sua negação aos homens compromete a sua humanização lembrando que humanizar é processo parabéns Lúcia gracinha obrigada ela não é pró-reitora é pró lá na ONB é como se fosse vice-reitora nossa pró-reitora da ONB obrigadão feminista de carteirinha primeira secretária da mulher do Distrito Federal obrigada pelo prestígio Jogami a Maria Senhorinha também falou parabéns professora Lúcia Obrigada por compartilhar essa equipe Maria Senhorinha é nossa professora do serviço social é sei quem é obrigadão obrigada gente pelas palavras carinhosas que estimulam a gente aceitando um pouco mais e passou também uma pessoa muito conhecida só aqui Silvio Bota Neto meu filho mais novo gracinha aí prestigiando que ótimo obrigada filho então há uma acho que a pergunta mais situada né aqui da da Scalabrine né ela perguntando sobre o que que eu acho né eu acho que o projeto é um projeto genocida em andamento sabe é isso que eu acho acho que essas taxas elas elas é sabido gente é sabido que a a quarenta e poucos por cento da força de trabalho no Brasil são de mulheres chefes de família como é que você admite num sistema de pandemia como a gente está vivendo hoje né você admite que essas pessoas sejam jogadas não só na informalidade mas nem é informalidade é no lumpo chamado lumpo em proletariado né que sem renda nenhuma e falem dá 150 reais de auxílio emergencial né quando a gente vê nos estados em vários outros estados países os governos estão acudindo porque não é coisa da China esse vírus ele está matando as pessoas não estão indo trabalhar não é porque são preguiçosas não estão indo trabalhar é porque vão morrer se for trabalhar então é algo assim inimaginável é e que a gente está vivendo muito real né muito real então a política de não estimular o mundo do trabalho cadê as verbas não estou falando de verbas só para acudir essas pessoas as microempresas as pequenas empresas para não não falir para continuar empregando gente cadê o auxílio no começo falou-se que ia fazer auxílio para essa ia fazer linhas de crédito e ninguém conseguiu acessar as pessoas não conseguiam acessar as linhas de crédito com juros altíssimos então de fato gente a a a nossa realidade está a exigir que nós possamos contribuir com as mais diferentes formas de reação e amanhã nós temos mais um dia de manifestações contrárias a reforma administrativa contrárias a retirada de de verbas da saúde da educação contrárias ao projeto da bolsa estupro que está sendo votada agora no senado contrárias à desumanização que é imposta à sociedade brasileira com a política do ódio as pessoas se desumanizaram elas reproduzem o ódio sem nenhum pudor então nós precisamos não nos deixar vamos dizer assim desanimar desanimar nós precisamos encontrar força e esses momentos agora como esse por exemplo são momentos importantíssimos para nos fortalecer para esse enfrentamento vamos em frente como diz o lema dessa minha organização aqui atrás da União Brasileira de Mulheres a nossa luta é por um mundo de igualdade contra toda opressão seja onde estivermos muito bem obrigada que esperança parabéns para todo mundo muito obrigada eu queria antes da gente encerrar fazer um convite para quem ainda está acompanhando e para professora Lúcia professora Margareth Eduardo e Fernando também no dia 31 desse mês às 19 horas vai acontecer uma live que está sendo organizada por muitos coletivos de mulheres como uma continuidade da organização do 8M mas vai ser uma live para debater a questão dos feminicídios então vai ter a participação de vários coletivos coletivas de mulheres organizações e aí eu queria deixar aqui esse convite pode ser de lá que a gente se conhece das reuniões virtuais é com certeza enfim acho que é importante mesmo a gente estar se organizando nesse momento e como a professora Lúcia falou não desanimar porque os retrocessos são muito grandes diretamente a nossa vida nosso cotidiano nosso trabalho e tudo então a gente precisa se manter atento e forte para dar conta desses processos obrigada obrigada espero encontrar revela em breve em outros espaços até aqui mesmo com a gente na disciplina se a Margarete quiser fazer mais algum comentário agradeço também a Fernanda Souza que está aqui também agradeço alguém quer fazer mais uma pedida qual o horário na live do dia 31 ah 19 horas dia vai ser transmitido em várias páginas simultaneamente mas tem a página do 8M Goiás no Facebook no Youtube e tem no Instagram também e vão ter transmissões simultâneas aí de várias páginas é meio que encerrando né Ana o março mulher porque foram dezenas de atividades exatamente então acompanhem lá nas páginas do 8M Goiás isso aí falou gente então em nome da da disciplina né do nosso núcleo livre em nome do campus da UFG Regional Goiás nosso muito agradecimento professora Lúcia a Meire disse que né ela tem toda uma responsabilidade né pela formação pois é a Lúcia é responsável também por eu muito amei para o meu caminhão isso é bondade da Meire por eu ter ido pelos caminhos da educação por esse né por também é é ter é envolvido digamos assim não só com a pesquisa mas também com o ativismo nos movimentos né feministas e pelos caminhos aí da defesa dos direitos humanos então é isso de anos bem atrás né bem do início ali da CPM por aí vai então até eu brinquei com as meninas hoje quando eu falei né que a Meire talvez viria falei é nós temos uma história que a professora Lúcia porque foi ela que chegou por esse caminho né lá ainda nos final dos anos 80 e por aí por aí vai então muito obrigada eu fico direto indicando ela né para os para os da universidade e até mesmo fora muito obrigada e estamos de portas sempre abertas para obrigar eu também e para né para o movimento para a CPM para todo o movimento obrigada as meninas também agradecemos também ao André ó a Meire está ainda aqui dando uma vida não é bondade minha Lúcia você é uma referência para mim saudades então obrigada gente então o André que né tem se disponibilizado a fazer a transmissão dessas dessas lives pelo canal do youtube do NPJ queria que depois também as pessoas se inscrevessem no canal e se desse aí as curtidas o canal está começando né foi criado ano passado e do nosso post de direito e o André está sempre sempre disponível para a gente o André também é professor na rede lá em aqui em Goiás em Goiás e e a estudante do curso de direito que tem obrigada André obrigada viu André do Arda e Ana até a próxima terça-feira obrigada Lúcia tchau gente tchau 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 obrigada obrigada tchau tchau tem aula de prática agora tchau 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 tchau